A planta genérica de valores tem uma proposta de regularizar a cidade e junto da planta genérica de valores existem alguns benefícios que vão trazer para a cidade que são de fundamental importância. Mas veja, a cidade nossa é muito vascularizada de rios, área de preservação permanente, área lagadiça. Na atual planta você não tem nenhum projeto de redução de base de cálculo para o IPTU, para essas propriedades. Na atual planta esse desconto pode chegar de até 70%. E outra, a atual planta vai trazer um programa, dentro do programa de regularização fundiária, a redução do valor da casa, da base de cálculo, para o fim dos cálculos que tem dentro da regularização. Podendo ter uma redução de até 40%, além de usar o preço em vez de ser de mercado, usar o valor da planta, que é infinitamente menor. A planta também faz com que áreas que outra hora não estavam contempladas passem a ser consideradas como passíveis de serem parceladas. Então, a planta traz inúmeros benefícios para o processo de regularização da cidade. E assim, a aprovação dela traz um grande ganho, garantindo, por exemplo, uma justiça financeira, fiscal, com áreas que pagam hoje mais, poder pagar menos, e outras áreas que estão centralizadas, ter sua devida correção. Bom, a gente sabe que a maior discussão envolvida, inclusive aqui dentro próprio da Câmara, é justamente sobre o aumento de IPTU. Com essa ampliação, com a aprovação desse projeto, isso deve acontecer, mas faz parte. Exatamente. Foi colocado, inclusive, aqui no processo da Câmara, um exemplo de um imóvel que hoje é terreno, e foi verificado, inicialmente, a argumentação que ele teria um aumento de 21%. Achei estranho, fomos observar, o aumento era menos da metade disso, de 8,8. E, ao longo do ano, esse aumento reduziria para 8,6% e 8,1%. O que demonstra? A planta, ela adotou um critério muito objetivo de garantir a segurança jurídica e a capacidade contributiva do contribuinte, de forma que o aumento não vai ser de uma única vez, e sim escalonado nos próximos cinco anos, fazendo com que não haja sobrecarga para cima do contribuinte. Contudo, se mesmo assim, uma determinada zona verificar-se, na hora de lançar o IPTU, que ela teve uma sobrecarga, o artigo 34 da planta genérica prevê que o Poder Executivo poderá aplicar um desconto regressivo de até 40%, fazendo com que aquele imóvel não tenha essa sobrecarga. Mas, veja, o processo não é apenas uma finalidade de arrecadação, e sim uma regularização. Tanto é que você pode prever, por exemplo, reduções nas propriedades que possuem área de preservação permanente, alagada ou inundáveis. Você prevê desconto, por exemplo, para fins de regularização fundiária. Casas que têm hoje passeio público e murada, por exemplo, vai pagar menos do que as outras casas. Então, você tem uma série de função social garantida na planta que vai fazer com que a qualidade de vida da população seja melhor. E é importante a gente olhar pelo outro lado também, né? A gente sabe que pode acontecer, mesmo torcendo que não, caso esse projeto, mais uma vez, não passe pela casa. O quão isso vai trazer de prejuízo para o nosso município? Aí vai ser lastimável, porque, veja, nós estamos num processo hoje de regularização de dois bairros da cidade. Um deles é o Mangueira. No Mangueira você tem imóveis que são de propriedade, terrenos de propriedade da prefeitura, outros da caixa econômica, enfim, todos são públicos. Se eu fosse tratar hoje uma regularização fundiária no Rio Urbier, que é a capacidade econômica, eu teria que fazer a avaliação desses imóveis a preço de mercado. Então, o contribuinte, eventualmente, poderia pagar até mesmo o valor do imóvel dele, do terreno, do equivalente ao terreno, como forma de regularização. O que a gente não quer, e a nova planta diz que não. O valor não é de mercado, é o valor da planta, com desconto de até 40%, com a possibilidade de parcelamento de acordo com o decreto, que pode ser de 22, 24, 36, 48 vezes, ou mesmo discutir esse próprio valor, para ser mais ainda. Então, assim, é menor ainda o desconto. Ou seja, sem a PGV, nós vamos ter uma aplicação, sem a planta genérica de valores, que, naturalmente, ela tem a finalidade de base de cálculo IPTU, mas com outras aplicações, prejudicando o processo de regularização fundiária, porque algumas casas vão pagar menos e outras vão pagar muito mais. E é isso que a gente está tentando evitar, e está, infelizmente, atrasando o processo de regularização fundiária do município.